Uma reunião realizada pelo presidente Michel Temer com os governadores de Estado traçou planos para a segurança em todo o país. O ministro extraordinário de Segurança Pública, Raul Jugman, conversou com jornalistas depois de participar da reunião e deu detalhes das ações e estratégias discutidas para enfrentar o crime e a violência que afetam a vida de milhões de brasileiros. Veja como foi a entrevista do ministro Raul Jugman. Agradeço a presença de toda a imprensa, de toda a mídia aqui presente e gostaria de rapidamente reportar a reunião que nós tivemos agora entre o senhor presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Congresso, presidente do Senado e também o presidente da Câmara, ministros e governadores. Gostaria de dizer, em primeiro lugar, que essa reunião foi de extrema importância naquilo que é o nosso grande objetivo, a universalização dos direitos à segurança. É preciso levar a tranquilidade, como disse a ministra Carmen Lúcia, o sossego, em casa, seja na rua, para todos os brasileiros e brasileiras que vivem hoje, que convivem hoje com essa emergência, que é a falta de segurança, que a todos atormenta, que a todos leva em tranquilidade e que tem levado nas vastas periferias do nosso país, as pessoas a viverem encarceradas dentro da sua casa, atrás de grades, sem sair de noite, com medo que seus filhos não retornem, com medo que os seus maridos, as suas esposas, com eles aconteça alguma coisa e com medo, sobretudo, de um futuro que seja ainda mais difícil, ainda pior do que nós estamos vivendo. Nesta reunião, nós ouvimos um grande conjunto de propostas. O presidente da República pediu o engajamento ainda maior dos senhores governadores, colocou mais uma vez que nós temos recursos postos à disposição, sobretudo no caso do sistema carcerário. No ano passado foram 1 bilhão e 700 milhões, esse ano mais de 1 bilhão de reais colocado à disposição e, entretanto, nós não estamos conseguindo velocidade na construção de presídios e penitenciárias. Para os senhores e senhoras terem uma ideia, são necessários aproximadamente 5 anos para fazer um presídio, uma penitenciária no Brasil, seja por conta da burocracia, seja por conta da legislação ou por motivos outros. Isso tem feito com que o crescimento do sistema carcerário, que nos últimos 16 anos foi de 171%, mesmo assim tenha que conviver com o crescimento do déficit prisional, ou seja, de vagas no sistema prisional, de 269%, apesar do crescimento de 171%. Nessa oportunidade, nós fizemos um breve relato das primeiras medidas que nós tomamos, desde que assumimos e que os senhores e senhoras já sabem, porque isso foi dito numa coletiva ontem, mas o principal anúncio foi o anúncio de um programa BNDES Segurança Pública. Esse programa, que é um programa voltado para o financiamento de equipamentos, construção e equipamentos tecnológicos de monitoramento e outros mais para estados e também para municípios, ele terá um aporte em 5 anos de 42 bilhões de reais. As condições dessa linha de financiamento, o BNDES Segurança, são as seguintes. Em primeiro lugar, o prazo para se fazer o ressarcimento será de 8 anos, com 2 anos de carência. Os juros serão TJLP, mais o risco que varia de estado para estado, e o mais baixo spread em todas as linhas de financiamento do BNDES, que é 0,9%, ou seja, menos de 1%. Além disso, os itens elegíveis, ou seja, aquilo que vai ser financiado, como eu já disse, equipamentos, máquinas, construções, e eles ainda estão sendo delineados como um todo. Os itens financiáveis podem chegar até 80% e um pouco mais. E isso representa, de fato, o maior investimento feito, acredito eu, de uma só vez, na segurança pública de toda a federação. Será também criado um comitê gestor para exatamente dar as diretrizes, monitorar e apoiar todo esse esforço do sistema BNDES. Esforço esse, aliás, comitê esse, que será gerido pelo Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Gostaria de dizer, ou de ainda lembrar, como anunciamos ontem, que, preocupados com a lentidão em que se construam novos presídios e penitenciárias, juntamente com o ministro Moreira Franco, nós estamos examinando a possibilidade de inserir a possibilidade de construção dessas unidades no PPI, no PPA, ou seja, no plano de investimentos e também nas parcerias público-privadas, e utilizar também o Programa Brasileiro de Estatização, pela simples razão de que o BNDES, em estando dentro desse programa, poderia realizar os projetos básicos. Gostaria, por fim, de dizer que hoje, pela manhã, estive em visita ao Congresso Nacional, ao senhor presidente do Senado e presidente do Congresso, Eunício Oliveira, onde recebi dele o projeto de lei que cria o Sistema Unificado de Segurança Pública, que é uma medida fundamental, repito, para aquela que é a nossa principal bandeira, que é a universalização dos direitos à segurança a todos os brasileiros e brasileiras. Dizer também que, ontem, se não me engano, foi aprovado no Senado Nacional e seguirá para a Câmara um projeto de lei complementar que proíbe definitivamente o contingenciamento, o contingenciamento dos recursos do orçamento da segurança, o que significa dizer o mínimo de previsibilidade para esse setor, que eu gostaria de lembrar. A segurança pública não ficou na Constituição na Seguridade Social. Na Seguridade Social ficaram, como os senhores sabem, a saúde, a assistência, a educação, a previdência. Mas a segurança pública não faz parte da Seguridade Social. Ela ficou à parte e sem nenhuma cobertura. E isso, além de não ter a vinculação que existe na área da saúde e da educação, faz com que esse orçamento seja muito flutuante. E quando há uma queda de arrecadação, a segurança também cai junto, criando uma descontinuidade seríssima em termos de investimentos para esse setor. Pois bem, tivemos também essa vitória e vamos iniciar a caminhada que esperamos seja a mais breve possível para que nós tenhamos uma, digamos, lei orgânica da segurança pública que se traduzirá no Sistema Único de Segurança Pública. Era isso que eu tinha a comunicar aos senhores... Senhoras? Pois não? Correio só aqui. Ah, uma correção. Eu fui socorrido aqui pelo senhor presidente do BNDES. Não é mais TJLP. É TLP. Muito obrigado. Agradecido, viu, Paulo? Que tem sido realmente um companheiro extraordinário na sua agilidade, uma extraordinária equipe que tem, trazendo o BNDES para essa luta, que é uma luta que eu costumo dizer, a segurança é uma face, a vida é a outra face, de uma única moeda, que é exatamente esse problema. E o BNDES tem sido um grande parceiro e eu quero agradecer de público ao presidente Paulo Ribeiro do BNDES. Eu pediria breves, poucas perguntas, por favor, para que a gente possa, todos nós, digamos assim, mitigar aquilo que nos mata. Por favor. Ministro, nem todos os estados têm condições de fazer empréstimos nessa crise fiscal que eles enfrentam. Qual vai ser a condição extraordinária para que eles tenham acesso a esses financiamentos? Bom, nesses casos está uma discussão e estudos estão sendo feitos entre planejamento e fazenda para ver como é possível se obter, neste caso e especificamente, uma flexibilização dos limites. Mas quero deixar bem claro que a última palavra sobre isso pertencerá, por óbvio, à equipe econômica. Em segundo lugar, dizer que o senhor presidente da República também, em breve, mais alguns dias, ele estará comunicando recursos novos, ou seja, recursos adicionais, concessionais, não serão empréstimos para exatamente a segurança pública. Estamos finalizando essa discussão e caberá ao senhor presidente da República fazê-lo. Aproveitando a sua pergunta, Delis, quero dizer que já na próxima semana estaremos reunindo aqui, se for possível em termos de agenda, os prefeitos das capitais, se der, da região metropolitana, porque o programa permite financiar também, perdão, dos 42 bilhões, 10 bilhões vão para as cidades. Isso é fundamental. Quer dizer, 10 bilhões desse recurso, levando em conta, inclusive, que os prefeitos não estão no fim do mandato, eles têm mais dois anos, e isso poderá trazer realmente um enorme benefício para a questão da segurança. E eu sou um grande defensor da participação das cidades, sobretudo das capitais e regiões metropolitanas, na questão especificamente da segurança. Porque eles têm a visão micro, a visão de estar a juventude vulnerável, a visão de onde é que está, sobretudo, rolando o craque, a visão, muitas vezes, onde você tem um bailinho e ali um bar e onde você está tendo muito problema, a visão de onde falta iluminação e estão acontecendo roubos, por exemplo. Então, as cidades, não só por isso, elas têm 90 mil hoje. Existem guardas municipais no número de 90 mil. Então, tudo isso tem que ser trazido. O constituinte não trouxe. O constituinte não só não trouxe as cidades, todas elas, onde estão mais de 80% da população brasileira, mas também não trouxe a própria União. Quer dizer, na Constituição, eu sempre tenho que lembrar a atenção disso, mas é importante. Você tem, sobretudo, os estados. Exemplo disso, em 2016, se gastou 81 bilhões com segurança pública, 70 bilhões foram os estados, 9 bilhões foi a União, 5% município. Isso não pode continuar assim na era da globalização, onde o crime se globaliza, onde o crime se transnacionaliza e é preciso uma maior intervenção. Na próxima semana, na terça-feira, estarei reunido em São Paulo com todos os comandantes da PM e, se conseguir tempo e agenda, na próxima semana, com os senhores secretários de segurança também para debater. Na próxima semana, iniciarei as minhas visitas à sociedade, procurando igrejas, procurando sindicatos, procurando ONGs, enfim, todos aqueles que têm que participar e que têm a necessidade de que participem, que sem o envolvimento da sociedade, sem abrir-nos para a sociedade, nós não conseguiremos levar adiante o que eu considero uma luta, a luta pela universalização dos direitos à segurança. Ok? Muito obrigado. Não. Foi não? Eu não sei. Paulo, você tem alguma indicação disso? Então, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não poderia aderir a essa linha de financiamento? E quais outros estados, enfim, essa dúvida? Tendo em vista que esse programa foi delineado com a urgência que o tema da segurança requer nacionalmente, nós temos aí a primeira abordagem, que ainda vai requerer a aprovação da diretoria do BNDES naturalmente. E o que foi alinhavado no último slide da apresentação é que há algumas restrições que precisam ser estudadas e eventualmente superadas. Uma delas é em relação aos estados que estão nesse regime especial de recuperação fiscal. Realmente é uma, realmente para esses estados há essa restrição de ser o próprio estado o tomador do recurso, mas isso não quer dizer que não possa haver outras maneiras de nós chegarmos, fazer esse recurso chegar até algum outro ente relacionado ao estado que tem essa capacidade de tomar recurso. Vai afrouxar a regra? Ninguém está falando de afrouxar a regra. Nós temos é que estudar alternativas jurídicas que podem ser, por exemplo, um outro tomador relacionado à figura jurídica do estado e que possa estar atuando do mesmo jeito. Você precisa de trabalho no município? Sim. Você precisa de trabalho no município? Você precisa de trabalho no município? Em menos de um minuto você já deu uma possível solução. O que significa dizer que com um pouco de criatividade, e é de criatividade que o ministro falava agora, o Brasil não tem exatamente poucos recursos dedicados à segurança, nem os recursos adicionais possam agora à disposição pelo BNDES, são aquilo que vai resolver o problema. O que mais vai resolver o problema na própria avaliação do BNDES é, número um, a palavra mobilização, ou seja, ter a sociedade inteira, como disse o ministro, mobilizada. Isso requer que o poder judiciário ajude, que a sociedade ajude, as lideranças sociais ajudem. E a palavra criatividade, ou seja, enfrentarmos cada problema de uma maneira que a gente possa dar soluções que antes não tinham sido pensadas. E o Ministério da Segurança Pública é a primeira solução criativa que está sendo dada. Ministro, o de fora... No caso do crédito, já respondo, é até junho, é até fim de junho, 6 de julho. No caso, para crédito, é 6 de julho. Bom, eu gostaria... Ministro, com devido respeito, acho que a dúvida de muitos aqui é se os senhores, de forma prática, têm uma resposta à pergunta se estados falidos, que estão com dificuldade para pagar salários, por exemplo, conseguirão honrar o pagamento desse empréstimo. E a segunda dúvida é se os senhores falaram na real possibilidade de intervenção federal em outros estados, além do Rio de Janeiro. Respondo. Em primeiro lugar, quem vai dizer se é possível ou não é possível? É a equipe econômica e o banco, que é um banco que tem hoje a menor inadimplência entre todos os bancos públicos, não é isso? Todos os públicos. Então, é uma extraordinária equipe, não se preocupem, que cada caso será analisado criteriosamente pelo board do banco. Em segundo lugar, eu quero dizer que não foi falado em intervenção, foi pedido a presença de forças armadas, o que eu me opus fortemente. Repetindo que segurança se resolve na segurança, não com a defesa. E a utilização de forças armadas deve ser sempre em situação extraordinária. Gostaria de dizer também, transmitir. Não, vários estados pediram presença. Me desculpe, mas eu acho que eu seria injusto lembrar de um e não lembrar de outros. Então, me permitam não me pronunciar. Não, não é fugir a pergunta, é desfato, é deselegante. Eu cito um, não cito o outro. Enfim. Não, imagina, três no máximo. Então, vê bem, olha só, houve unanimidade do aplauso e do apoio, unânime, dos governadores à criação do Ministério Extraordinário de Segurança Pública. E houve um sentimento dos governadores, evidentemente governadores que vivem uma situação muito aflitiva, sempre querem e é normal e demandem mais. Mas eles saíram de lá realmente extremamente satisfeitos com a disposição do presidente Temer, com a disposição do presidente de criar, nesse ato de coragem e determinação, esse ministério, de trazer o BNDES para dentro do jogo da segurança pública e também aguardando que, proximamente, tenhamos recursos concessionais, portanto, recursos adicionais no Tesouro que serão disponibilizados para a segurança pública. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto